Olá, meus amigos dracenenses. Hoje estou vindo aqui falar contigo sobre os festejos natalinos. Costumeiramente vemos as nossas avenidas principais com enfeites em referência ao Natal. Infelizmente, esse ano estamos passando por uma grave crise econômica. A Prefeitura de Dracena não é diferente. Herdamos aproximadamente 10 milhões de reais de déficit financeiro. E eu tive que fazer opções. Optei por pagar os salários dos funcionários municipais. Fizemos, então, um convite à Associação Comercial e Empresarial e decidimos juntos em centralizar os festejos natalinos na Praça Arthur Panhose. Desde o dia 13 de dezembro, com a abertura do comércio, até o dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, nós estaremos ofertando a você shows artísticos, musicais, cantadas de Natal, shows góspeos, apresentações de entidades, corais, para que juntos possamos celebrar o Natal na nossa cidade. Hoje, dia 15 de dezembro, sexta-feira, eu quero te convidar para recebermos o Papai Noel e abrirmos a casinha dele para recebê-lo em nossa cidade. Quero que você leve seu filho, sua filha, toda a sua família e festejemos juntos a chegada do Papai Noel na Praça Arthur Panhose. Muito obrigado pela sua compreensão. Deus o abençoe.